Ó, quítate ó, na roupa VIVRA-SE, ó, AHORA Ó, quítate ó, na roupa VIVRA-SE, ó, AHORA Quítate na roupa, vibra-se, agora 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 Agora, quítate na roupa, vívra-se 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 Quítate na roupa Vibra-se, oh, agora, oh, quítate, oh, na roupa Vibra-se, oh, agora, oh, quítate, oh, na roupa Vibra-se, óh, agora Quítate, óh, na roupa Vibra-se, óh, agora Quítate, óh, na roupa Vibra-se, óh, agora Quítate, óh, na roupa Vibra-se, óh, agora Quítate na roupa, vívra-se, ó, 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 agora Quítate na roupa, vibra-se, 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 agora